Salve rapaziadinha, está começando mais um brasileiro, mais um vlog da TV Alviverde e hoje com uma qualidade excelente, pois a TV Alviverde adquiriu um produto novo, uma câmera nova, eu espero que vocês compartilhem, porque eu vou demorar 10 meses para apagar essa câmera, então eu conto o que ajuda de vocês em compartilhar esse vídeo, curtir e é isso aí, hoje Palmeiras e Vasco, o que é que será o palpite hoje aí Pepe? Como é que o Palmeiras tem para esse brasileiro? Eu acho que o Palmeiras tem tudo para começar bem esse ano, técnico novo, clima novo, expectativa muito grande em cima desse time, então eu acredito que o Palmeiras vai começar bem o ano, eu chuto 2x0 Palmeiras, gol de Borja e Guerra, mano Borja e Guerra, gol de Guerra, levou de 1x0 Palmeiras, gol de Borja, tá bom né, vai desencantar já de vez, e também parabenizar todas as mães aí, agradecer a nossa mãe que liberou a gente para vir, cedeu a gente para o Palmeiras, sabe dar nosso carinho pelo Palmeiras e cedeu a gente, estamos indo agora para a palestra, agora são duas e pouco, almoçamos com a mãe e estamos indo aí, é isso rapaziada, você vem com a gente nessa pegada, nessa cobertura especial agora com uma qualidade muito melhor, é nóis rapaziada, fui! aí a filha da torcida do Vasco, em peso também, bastante gente hein, tá tomando breja Pepe? mandei fazer aí, deixa eu ver, bem-vindo Cuca, aí a cor vinho né, vinho por causa da calça do Cuca né, para quem não sabe ele tem uma calça que é xodó dele né, caralho, torcida do Vasco em peso hein, torcida do Vasco maior que a do Santos aqui em São Paulo hein, mano Suave para entrar hoje aí ó, não tem nem fila direito, tranquilidade total hein, aí galera, olha a plaquinha para o pessoal de casa vinho, aí bem-vindo Cuca! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o povo atendendo! O que ele tá pensando em fazer ali? Gagliotti! Dá o dinheiro pra TV Albi Verde! Por isso que ele vai, o Gagliotti, hein? Será que ele veio falar com a TV Albi Verde? Será? Certeza! Eu vou fumar nada, caralho! Cadê as bebidas? Cadê a Brescia? Cadê a bola? Desculpa! Tem que jogar com a alma e com o coração Alegría! Alegría! Luta, 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 luta. Luta, 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 l E sabe se é brasileiro, ele vai subir a sua ajuda. Palmeiras, 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 Palmeiras... Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras... Palmeiras, Palmeiras... Bateu pro gol, assistiu uma guerra! Tchau! Pô! Pô! Caralho! É bom esse caralho! Pô! 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 Mais uma, chique! É isso aí Pepe, final de primeiro tempo, como é que você viu esse jogo aí? Palmeiras vai fazer o jogo mais ou menos, né? O jogo mais ou menos. Cara, tá um jogo de trunfado, o Palmeiras abriu o batalho no comecinho do jogo e depois disso o Palmeiras deu uma diminuída, não criou muita chance de perigo, não tá ficando melhor a bola, enfim, fez o segundo gol ganhou no final do segundo, primeiro tempo, o time tá tranquilo, não tá passando isso um pouco, tirando agora uma bola que o Guillermo no meio aí e o Vasco quase fez outra, pegou uma traga, mas não teve muito perigo pro gol do Palmeiras, coisa zero, jogou tranquilo, se voltar um pouquinho melhor faz mais, é o fucabó, não teve nenhum fucabó no jogo hoje, vamos ver se vai ter, eu acho que não, porque o Moisés não tá aí, a gente fez que não vai estar com ele. Fez o forte perna esquerda, o cruzamento, Borja! É ele, desencantou, caralho! É ele, desencantou, caralho! Eu disse, caralho! Eu disse! Eu disse! Agora vai se encantar, vai fazer mais uns dois hoje! O Merdova, gole, é a! Caio na rede, é o peixe! É ele, é a! O que é o que? O Merdova, gole, é a! O Merdova, gole,عê, na rede, é a! O Merdova, gole, é a! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.